Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um treinamento aqui da PegaB Solar. Hoje, em companhia de nossos parceiros da Cobrecom, com o seu representante, o professor Hilton Moreno, para falar de um tema muito importante, que é o aterramento em instalações fotovoltaicas. Por favor, professor, mais um slide. Bom, todo mundo já sabe a qualidade dos equipamentos da PegaB Solar. Somos uma empresa que tem inovação, e nossa inovação está justamente no DNA. Por isso que oferecemos soluções da mais alta qualidade e com toda a tecnologia possível. Mais um, professor, por favor. Então, hoje, para poder falar sobre este tema que é tão interessante, estamos eu, Roberto Aller, que sou o coordenador do Centro de Treinamentos da PegaB Solar, e o professor Hilton Moreno, representando a Cobrecom, que é nosso grande parceiro, e um dos nossos fornecedores de cabos elétricos, para falar desse tema. Professor Hilton, por favor, se apresente. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, Roberto. Agradeço a você, a PHB, a Cobrecom. Eu sou Hilton Moreno, engenheiro eletricista, já há muitos anos atuando na área de instalações, normalização, principalmente. Tenho a satisfação de ser consultor técnico da Cobrecom. Eu trabalho com normalização na BNT, norma de baixa tensão, fotovoltaica, enfim. Estamos nesse mundo já há bastante tempo. Obrigado pela oportunidade, Roberto. Muito bom. Pessoal, antes de entrar na apresentação formal, quero lembrar algumas regras. A gente tem aqui dentro deste programa, que eu vou do webinar, uma abinha onde vocês podem fazer as perguntas. No finalzinho de toda a apresentação, a gente vai ler as perguntas mais interessantes, vamos destacar algumas, para que o professor Hilton responda para todo mundo. Este webinar vai ser gravado, e vai ser colocado depois no nosso canal do YouTube. E também, para todo mundo que estiver participando deste webinar, também a gente pode mandar a apresentação. Bom, professor, então vamos começar. Vamos, sim. Antes de tudo, quero lembrar também vocês. Eu quero que todo mundo que esteja participando deste webinar, aproveite agora, tire uma foto, por exemplo, de mim, desta tela aqui, e mande esta foto através do Instagram, marcando tanto a pega B-Solar como a Cobrecom. Aí estão os linkzinhos, né? Pega B-Solar com um underline e Cobrecom. Um exemplo, por exemplo, do anterior webinar, nosso grande amigo Guilherme, da GHS, também fez exatamente isso como a gente está pedindo. Então, está todo mundo etiquetado. Bom, professor, podemos começar agora, sim. Muito bem, Roberto. Muito obrigado, então. Obrigado pela presença de todos aqui que estão nesse mais um webinar aqui dessa sequência muito legal, muito importante da PHB. Bom, o tema que nós separamos é como é que a norma NBR 16690, que é a de instalações e arranjos fotovoltaicos, lida com o tema aterramento e equipotencialização. Então, eu vou mostrar aqui os requisitos dessa norma e como a gente aplicaria esses requisitos, então, nos projetos e, consequentemente... O tema é tratado na 16690 no item 641 e uma característica interessante da 16690 nesse tema, que não é inédito, ela faz assim em outros trechos da norma também, mas ela basicamente remete praticamente todo o assunto de aterramento e equipotencialização dos arranjos fotovoltaicos, ela remete para a NBR 5410. Então, aqui, pouquíssima coisa, para não dizer nada, pouquíssima coisa é própria da 16690. No geral, ela manda tudo para que aplique o requisito específico da 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Começando de baixo, vamos dizer assim, em relação ao eletrodo de aterramento a ser utilizado nos arranjos fotovoltaicos, ela diz no 6411 que deve ser aplicado os requisitos de 6411 da 5410. Essa 16690, como bom filhote da NBR 5410, ela faz a numeração dela exatamente corresponder com a numeração da 5410. Então, no 6411 da 16690, que trata de eletrodo de aterramento, ela manda seguir, sem nenhuma modificação, os requisitos de 6411 da 5410. E quais são esses requisitos, então, do eletrodo de aterramento da 5410, que deve ser seguido pelo arranjo fotovoltaico? Então, eu apresento aqui, por ordem, os quatro eletrodos de aterramento preferenciais da NBR 5410. Ela tem quatro que ela lista por ordem de preferência, que eu chamo os queridinhos da 5410, e numa nota, ela libera o uso de outros que não esses quatro. Eu vou apresentar primeiro os quatro na ordem de preferência da 5410, e depois explico essa nota, onde eu poderia, em situações excepcionais, não usar um dos quatro que eu vou mostrar na sequência. O primeiro eletrodo de aterramento, que a norma eu destaquei em vermelho aqui, ela diz preferencialmente nós devemos usar. Então, aqui, antes de apresentar o eletrodo, antes de acabar o suspense, quem diz que preferencialmente esse método é a 10, lembrando que a 16690 mandou seguir isso aqui. Então, quando eu digo a 5410 diz que a ordem de preferência é essa, é a mesma coisa que a norma fotovoltaica indica a mesma ordem de preferência. porque a 16690 mandou copiar a 5410. Então, se eu estou numa situação de um arranjo fotovoltaico, em que eu tenho acesso às armaduras do concreto da fundação, daquele local onde eu vou ter o arranjo fotovoltaico, então, a preferência é para que seja usado esse eletrodo de aterramento. Evidentemente que se eu estou num campo aberto de uma usina, onde embaixo é o chão, não tem nenhuma chance de eu isso. Eu não vou construir uma fundação de 20 quilômetros quadrados para atender a norma. Então, não é isso que se trata. Mas, se eu estou numa edificação, eu vou colocar um arranjo fotovoltaico num prédio, num shopping, num prédio, num hospital, seja lá onde for, e esse shopping, prédio, hospital está sendo construído, e lá eu vou ter um arranjo fotovoltaico, o aterramento do arranjo fotovoltaico tem que ser feito nessa armadura de concreto, preferencialmente. Ah, por um motivo ou por outro, não deu para usar a armadura do concreto da fundação. Segundo eletrodo de aterramento que a norma manda a gente usar. Ainda enquanto a fundação está sendo feita, passar um anel metálico no perímetro dessa armadura, como está indicado aqui por essa linha na foto. Esse anel pode ser feito no formato de fita, de barra ou de cabo metálico, e numa camada de, no mínimo, 5 centímetros de espessura de concreto sobre ela. Então, eu estou aqui nas ferrazas, e lanço essa fita, barra ou cabo metálico, e recubro com pelo menos 5 centímetros de espessura da camada do concreto ali da fundação. A fundação estando a, no mínimo, meio metro de profundidade. Então, meu pé de profundidade é assim, tem meio metro de terra para cima dessa fundação aqui, no mínimo. Então, esse é o segundo arranjo. A tabela 51 da NBR 5410 define quais são os materiais, o tipo de material, se é em aço, se é em cobre ou o que for, e quais são as dimensões mínimas desses materiais que eu usaria para fazer esse anel imerso no concreto da fundação. Não deu para fazer isso. Então, acabou a fundação, não deu. Perdi a chance de usar a fundação como eletrode de aterramento, que é o que se deveria fazer sempre. Tenho ainda a oportunidade de, como a norma diz, no nível da fundação, mas já fora dela, porque eu não tenho mais acesso à fundação, Então, eu peguei essa foto aqui, a fundação já está construída, mas ainda não foi jogado nada por cima dela. Eu ainda tenho acesso à fundação, só que agora já pronta. Aqui o que a norma diz é, coloca-se uma malha metálica aqui em cima da fundação já pronta. E aí, o que se faz é, depois que você colocar essa malha, você cobre. Aí vem terra, vem sei lá o que vem aqui, vem piso, vem ao que vier. Mas tem que ter terra para cima. A gente está na fundação aqui ainda. Sempre tem que ter um pouquinho de terra aqui para cima. Essa malha A5410 não define o mesh dessa malha, quanto por quanto é cada quadradinho. Aqui o desenho é uma sugestão, por exemplo, vai seguindo o desenho da própria estrutura. Então, do ponto de vista da A5410 e da A16690, esse mesh não é importante. Se a gente estivesse falando aqui que essa malha vai ser a malha de aterramento de uma subestação, onde tensão de passo é um assunto importante, então a gente teria que calcular o mesh dessa malha para ter uma tensão de passo dentro do estabelecido na norma. No âmbito da A5410 e da A16690, tensão de toque e tensão de passo não é o assunto mais importante. Na verdade, não é importante. A de passo, particularmente. Então, o mesh da malha, para a gente aqui, não tem nenhuma grande influência. Bom, não consegui também colocar essa malha lá no nível da fundação. Beleza? A última alternativa que resta como eletrodo de aterramento é o que a norma diz, no mínimo usar um anel metálico enterrado no perímetro da edificação. Enterrado no mínimo meio metro. Então, eu tenho aqui a edificação. Enterrado meio metro aqui, no mínimo meio metro, quanto mais fundo, teoricamente melhor. Mas no mínimo a meio metro um anel, eu chamo isso aqui de um anel raso, no entorno da edificação, fechando o perímetro. Pela 5410 e, portanto, pela 16690, esse anel poderia estar por dentro, por fora, ou inclusive até exatamente sobre a periferia. Mas a NBR 5419, ela pede para que esse anel seja colocado por fora quando é utilizado o anel de aterramento. Eu, a tabela 51 da norma também, da 5410, e, portanto, vale para a 16690, indica os tipos de materiais e dimensões mínimas que esse anel pode ser executado. Eu coloquei um lembrete aqui que dos quatro eletrodos de aterramento preferenciais da 5410, na prática, o anel é o único que a gente conseguiria aplicar, por exemplo, numa usina, onde eu não tenho estrutura, eu não tenho lá exatamente uma edificação, então eu recorreria ao uso do eletrodo de anel, o eletrodo de aterramento da usina feita na forma de anel. Eu não estou obrigado, no caso ali, a usar a malha, por exemplo. Eu posso ficar com o eletrodo de aterramento D, né, da norma, e faria o aterramento dos componentes, que a gente já vai ver na sequência aqui, na forma de anel. Bom, tem uma nota nesse item da 5410, e essa nota precisa ser lida com toda a atenção do mundo, que é o seguinte, outras soluções de aterramento são admitidas. O que a norma quer dizer com outras soluções? É, nenhuma das quatro anteriores. Foi impossível usar as armaduras da fundação? Foi impossível colocar um anel imerso na fundação? Foi impossível colocar uma malha sobre a fundação já acabada? Foi impossível usar um anel no perímetro da edificação? Que é essa parte final do texto aqui, ó, for impraticável. Então, não deu, não deu mesmo, não deu para usar uma das quatro? Então, só quando não dá para usar uma das quatro, e só em instalações temporárias ou reformas de instalações existentes, então eu posso usar outra solução de aterramento. O que é uma instalação temporária? Aqui não é muito o caso aplicável, em geral, a foto voltaico, mas vai fazer um show lá no Rock in Rio, o dia que voltar a ter show no Rock in Rio. Ali, aquilo não fica montado o tempo inteiro, os palcos ali, toda aquela infra do Rock in Rio não é montado o tempo inteiro. Quando vai ter o Rock in Rio, se montam as instalações ali, os palcos e todas as áreas de apoio, e esses palcos e áreas de apoio precisam de instalação elétrica. Então, ali vão ser montadas instalações temporárias, elas vão durar enquanto durar o Rock in Rio. Não tem sentido, numa instalação que vai ficar montada lá por 15 dias, eu falar em fundação, eu falar em fazer uma malha, eu falar em, de repente, fazer um anel. É complicado. Então, ali eu poderia usar uma outra solução que não é essa. Ou na reforma de uma edificação existente. Aqui já tem campo para o foto voltaico. Eu vou colocar lá um arranjo foto voltaico num prédio de 20 anos que não tem aterramento. O que eu faço? Bom, às vezes, acessar a fundação não vai ser possível, botar um anel no entorno também não vai dar. Então, não tem como realizar aquelas maneiras anteriores. Então, aí eu posso ir para outras soluções. Quando a norma diz aqui outras soluções, no mundo real, a gente praticamente é empurrado para o uso de hastes de aterramento. Eu queria salientar aqui, com um texto-fonte 550, que haste de aterramento só pode ser usado como eletrodo de aterramento de uma instalação elétrica de baixa tensão ou fotovoltaica, nessas exceções, em instalações novas e instalações que não são temporárias, é proibido usar haste de aterramento como eletrodo de aterramento do sistema fotovoltaico. Eu tenho que usar um dos quatro anteriores. Isso é muito importante. E aqui, não é o assunto, mas proibido ainda usar a hastezinha de aterramento do padrão da concessionária de energia para ser o eletrodo de aterramento da instalação elétrica ou o eletrodo de aterramento do fotovoltaico. Então, negativo. Então, o uso de hastes de aterramento, que no imaginário popular, quando a gente fala eletrodo de aterramento, para muitas pessoas isso é sinônimo de haste de aterramento, esquece. Isso, de 2004 para cá, é proibido usar haste de aterramento pela 5410 como eletrodo de aterramento, exceto se eu cair numa situação dessa prevista na nota. Beleza? Bom, no 6413 da 16690, ela diz que se um eletrodo separado de aterramento for fornecido para o arranjo fotovoltaico, então esse eletrodo tem que ser ligado ao terminal de aterramento da elétrica. O terminal principal de aterramento da elétrica, o nome certo mesmo pela 5410, é BEP. Inclusive, quando for feita a revisão da 16690, a gente tem que arrumar isso aqui e escrever ao barramento de equipotencialização principal. Então, lendo isso aqui, a leitura disse assim, alguém comprou um arranjo fotovoltaico e no kit foi fornecido ali um eletrodo de aterramento, que é uma coisa esquisita para caramba se isso acontecer. Esse é um jeito. Se alguém receber na obra um kit de eletrodo de aterramento que veio de fábrica, esse kit tem que ser ligado ao BEP da existente ali na edificação, ou seja, o que for. O mais comum, que é o que eu vou mostrar nos slides seguintes, é, ok, eu levo todos os componentes da instalação fotovoltaica lá para a obra e lá eu ligo todos esses componentes direta ou indiretamente ao BEP, ao barramento de equipotencialização principal. Como é isso? Aqui, materializando essas duas prescrições que eu falei sobre o eletrodo de aterramento e sobre a ligação das coisas ao BEP. O que é isso aqui? Essa figurinha é uma maneira que eu entendo, que eu criei, assim, para tentar explicar de uma maneira mais didática, o que é um esquema de aterramento TN. E aí o TNC, TNS, aquelas coisas todas da 5410 que respingam aqui na 16690 no fotovoltaico, porque é tudo a mesma coisa. Então, o que eu tenho aqui? Olhando aqui, essa linha tracejada é a edificação ou a usina, o terreno ali, enfim, onde eu vou colocar o fotovoltaico. Vou imaginar, por enquanto, que seja uma edificação só para ficar mais fácil, beleza? Então, aqui é o prédio, é o prédio onde eu vou instalar um arranjo fotovoltaico. Bom, o prédio tem o seu eletrodo de aterramento conforme a gente acabou de ver, feito por um daqueles quatro eletrodos preferenciais ali. Isso aqui é a fundação ou é uma malha ou é um anel, isso é o eletrodo de aterramento do prédio. Então, do tracejado aqui para a direita nós estamos dentro do prédio. Do tracejado para a esquerda a gente está na rua. Na rua, modo de dizer, mas eu tenho aqui o padrão de entrada da distribuidora. Vamos supor que a gente está na área da Enel aqui, essa é a caixinha onde fica o relógio de luz lá da Enel. A Enel no padrão dela tem o eletrodo de aterramento da Enel, da CEMIG, quem for. Ele tem o eletrodo, é aquela hastezinha de aterramento lá que liga na caixinha onde tem o relógio, para falar no popular aqui. Esse eletrodo de aterramento da distribuidora não tem nada, zero a ver com o eletrodo de aterramento do prédio. O eletrodo de aterramento da caixinha do padrão de entrada é para aterrar o neutro da distribuidora. Só para isso que serve esse eletrodo, essa haste. O neutro na rua é multiaterrado pela distribuidora e esse aterramento que a gente faz no padrão e a ele liga o neutro que chega da rua é mais um aterramento dentre os multiaterramentos que o neutro sofre na rua. É só mais um aterramento na entrada da instalação para carimbar o potencial de terra aqui no neutro que está sendo entregue para o freguês. Mas ele não tem nada, zero a ver com o eletrodo de aterramento da 5410 que é o mesmo eletrodo da 16690 que é o mesmo eletrodo da NBR 14039 que é a norma de média tensão que é o mesmo eletrodo da NBR 5419 da norma de proteção contra descargas atmosféricas que é o mesmo aterramento da Sky da NET da Vivo do cara de TI só tem um eletrodo de aterramento em cada instalação que serve a todos os sistemas elétricos que existirem dentro dessa edificação e ligado ao eletrodo de aterramento através de um condutor de aterramento tem o tal do BEP que foi citado agora anteriormente que é o barramento de equipotencialização principal o BEP eu chamo de a central de aterramento de uma edificação ou de uma instalação por que? o que eu ligo nele? eu ligo tudo tudo que eu preciso aterrar ou equipotencializar numa instalação elétrica eu ligo direto ou indiretamente ao BEP por exemplo o neutro que veio da distribuidora eu ligo ao BEP toda a parte de aterramento e equipotencialização da instalação fotovoltaica conforme o item anterior que eu acabei de ler da norma eu ligo ao BEP o aterramento de para-raio eu ligo ao BEP o aterramento da Sky eu ligo ao BEP o aterramento de TI eu ligo ao BEP só tem um senhor aqui só tem um eletrodo de aterramento que está escondidinho opa que está escondidinho lá embaixo no chão e a parte visível do eletrodo de aterramento para as pessoas é o BEP então quando você olha aquela barra de terra principal que tem no quadro esquece que ela é uma barra de aterramento ela é o eletrodo de aterramento ela é a parte visível do eletrodo a qual eu tenho que ligar tudo tudo junto que eu quero equipotencializar e aterrar numa instalação elétrica como o nosso assunto aqui é fotovoltaico toda a instalação fotovoltaica tudo que eu tiver que aterrar e equipotencializar do sistema fotovoltaico que basicamente são todas as partes todas as massas e elementos condutores estranhos da instalação né quando tudo isso que eu tenho que vamos genericamente falar de aterrar eu vou ter que ligar direta ou indiretamente ao BEP essa figura mostra uma ligação direta eu saí do BEP e estou aterrando esses caras aqui as estruturas metálicas dos módulos o barramento aqui de terrinha lá da caixa de junção o terra da UCP aqui do inversor então aqui é uma ligação direta eu já vou começar a mostrar figuras aqui em que eu vou chegar com esses aterramentos ao BEP mas não assim diretamente eles vão vir de um outro lugar mas eu já vou mostrar para vocês que acaba chegando aqui no BEP então vamos ver que situações são essas então olha aqui aqui que figura é essa é um pouquinho diferente daquela mas é a mesma basicamente eu tenho aqui o eletrodo de aterramento único por que único porque de novo ele serve a todas as instalações seja a de baixa seja a de para-raio fotovoltaico média tensão Skynet vivo TI o que você quiser aqui tudo que precisa ser aterrado vai compartilhar esse eletrodo de aterramento único repetindo cuja parte que está fora da terra é o BEP só que o BEP o que acontece no mundo real numa instalação bem pequenininha pequenininha do ponto de vista de tamanho da instalação área pode ser que com um BEP só eu resolvo tudo aqui está tranquilo resolver a instalação toda com BEP só agora imagina que eu tenho uma instalação de área muito grande mesmo que seja área só na horizontal ou o caso que eu tenho um prédio com vários pavimentos ficaria inviável em termos financeiros eu levar tudo que eu preciso chegar no BEP direto do BEP até aquele lugar então é muito mais lógico a gente criar representantes do BEP dentro da instalação ligados ao BEP então aí a gente cria a figura do BEL que é o barramento de equipotencialização local esse exemplo é um BEL uma barrinha de terra dentro de um quadro oficialmente ela se chama BEL uma barra de terra que eu coloco no meio do nada ali por exemplo dentro de um shaft de um prédio ali só para fazer uns aterramentos e equipotencializações locais é um outro BEL aquilo os BEL estão ligados ao BEP e quando eu ligo alguma coisa ao BEL e não direto ao BEP é aquilo que eu venho falando de fazer uma ligação indireta de alguma coisa ao BEP então eu peguei aqui a barrinha de terra da caixa de junção liguei ao BEL mais próximo e o BEL é que está ligado ao BEP então eu acabei ligando a caixa de junção ao BEP só que indiretamente via BEL o que é esse exemplo aqui esse exemplo é imagina eu tenho uma edificação onde tudo está no telhado tudo que é de fotovoltaico está no telhado os módulos estão no telhado eu tenho caixa de junção no telhado e eu tenho o inversor no telhado beleza só que lá no telhado eu criei um BEL eu peguei e botei uma barrinha de equipotencialização local lá no telhado pode estar essa barrinha dentro do quadro de luz que serve o telhado ou eu criei uma barrinha de terra lá e botei só a barra de terra dentro de uma caixinha ela não precisa estar dentro de um quadro então tem uma barra de equipotencialização local próxima ao telhado onde estão os componentes do arranjo fotovoltaico e eu saio ligando então eu vou fazer a ligação da estrutura metálica dos módulos fotovoltaicos ligo ao BEL caixa de junção a barra de terra que é um BEL a barra de terra da caixa de junção é um BEL na instalação ligo direto ao BEL da cobertura e o terra o pino de terra barra de terra o terminal de terra do inversor por exemplo ligo direto ao BEL então esse é um exemplo que está todo mundo no telhado e eu ligo cada coisa ao BEL esse é um caso o outro eu continuo tendo tudo no telhado mas agora eu fiz o seguinte eu liguei a barra de terra o terminal de terra do inversor eu liguei na caixa na barra de terra da caixa de junção que aí eu liguei na estrutura dos módulos fotovoltaicos e de um ponto dessa estrutura eu liguei ao BEL então ao invés de sair radial aqui cada uma dessas estruturas ligadas ao BEL eu interliguei todas elas e de uma delas eu saí para o BEL é uma outra forma de fazer um outro caso agora eu deixei só os módulos lá no telhado e caixa de junção e inversor estão lá no térreo por exemplo então beleza o aterramento lá a equipotencialização da estrutura metálica dos módulos eu ligo ao BEL mais próximo do telhado que por sua vez está ligado ao BEP como caixa de junção e inversor estão lá no térreo por exemplo o BEP está muito mais próximo da caixa de junção e da UCP do inversor do que o BEL lá do telhado então eu ligo o BEL da caixa de junção e o terminal de aterramento do inversor direto ao BEP é uma outra forma de fazer outra é o mesmo caso o módulo lá no telhado eu aterro no BEL mais próximo aí eu ligo o terminal do inversor na caixa de junção e da caixa de junção é que eu saio com um cabo só até o BEP claro que podia ser ao contrário eu ligaria caixa de junção no terminal do inversor e do inversor eu saio e vou para o BEP o que estiver mais perto do BEP aqui nesse exemplo outro caso tudo está no solo beleza eu botei tudo no solo está tudo no solo então provavelmente está mais fácil de ir tudo direto para o BEP já que o BEP fica no solo no térreo ou no subsolo o BEP é localizado conforme o projeto então se tudo está no solo provavelmente é mais prático ligar tudo direto ao BEP aqui é diretamente ou de novo indiretamente terminal do inversor ligo no BEL da caixa de junção que ligo na estrutura dos módulos e do módulo eu saio para o BEP pode ser isso aqui em qualquer ordem que eu quiser fazer não importa beleza bom eu queria chamar agora o Roberto para materializar como fazer isso aqui como é que eu ligo isso aqui como é que eu faço essa ligação aqui do cabo desse condutor de equipotencialização que eu vou ligar ao BEL ou ao BEP como é que eu faço essa ligação como é que eu faço essa ligação aqui do terminal do inversor ao BEP ou ao BEL mais próximo na prática como eu faço isso explica para a gente Roberto por favor perfeito professor bom eu primeiro quero sinalizar a figura lá em cima tem um quadro superior onde tem uma figura na esquerda e na direita eu sempre utilizo esse como exemplo justamente de o que é uma coisa que está certa e errada se você ver bem bem a figura da direita você pode ver que tem as conexões elétricas pela parte inferior e na parte de cima somente um módulo está aterrado vai até o eletroaterramento isso não é correto o correto é a gente fazer a interligação de todos os módulos que a gente chama equipotencialização através de um sistema que seja permitido pela norma uma das maneiras é vocês emparem um cabinho que também tem que ser um cabo que aguente todas as condições de interpédio lá em cima obviamente o módulo vai estar em interpédio então tem que ser um cabo que atenda a NBG o 6612 e você colocar dois 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 terminais para fazer a conexão no ponto certo do módulo eu vejo que muitos erram com esse negócio não é exatamente isso aí estamos falando do módulo da carcaça do módulo que as pessoas às vezes furam o módulo para poder facilitar e não furam qualquer ponto e não é permitido a moldura do módulo está feita com alumínio anodizado e esse anodizado justamente é um é uma proteção que se dá de alumínio contra choque elétrico também e também para proteger o próprio alumínio de que exista uma pequena corrosão então é somente num furinho específico onde você pode fazer isso está sinalizado na própria moldura do módulo a outra forma é utilizar os clipes de aterramento como estamos mostrando aqui o clip de aterramento também ele vai fazer essa função ele tem uns dentinhos aqui bem na esquerda que justamente vão morder a moldura do módulo em regiões pontuais obviamente esses clipes não estão feitos para você refazer essa operação muitas vezes na verdade pode ser feito mas o objetivo é que você instalar isso uma vez e já deixa certinho então você não vai aranhar muitas vezes a moldura do módulo e assim você é que potencializa depois a gente tem outras peças que são comercializadas dentro da estrutura da PgB então essa que é a figura depois vocês podem olhar o webinar que a gente fez sobre estrutura de telhado para aprender mais ou menos com mais detalhes essa parte de como se instala o clipe mas é uma coisa bem simples todo mundo consegue pode passar mais uma por favor professor mais um slide está certinho aí quando você utiliza muitas vezes os trilhos que a gente utiliza tem dimensões diferentes então temos um trilho de 2 metros um trilho de 6 metros um trilho de 4 metros para o transporte destes trilhos às vezes é inviável contratar um caminhão por exemplo de 15 metros somente para levar um trilho então por isso que a gente faz esses trilhos de dimensões menores quando você junta um trilho com outro trilho você vai utilizar uma emenda que também vem dentro do kit da estrutura e para poder potencializar ambos lados do trilho a gente utiliza também este equipamento esta piscinha que a gente chama de jumper de aterramento que justamente vai fazer a mesma função que a gente falou dos módulos então tem uma piscinha que vai morder o anodizado vai retirar e vai permitir a condutividade entre ambas peças uma suma por favor e finalmente a gente vai ter cada trilho vão ser cada trilho nas fileiras e para poder justamente equipotencializar todos os trilhos o que a gente vai fazer é utilizar essa piscinha também que a gente chama de jumper de aterramento que também tem um clipicinho esse clipicinho vai morder o trilho vai permitir a condutividade e através de um cabo verde e amarelo que também como falei tem que respeitar justamente as diretrizes da NBG 16612 porque vai estar exposto vai ter temperaturas elevadas vai estar exposto a temperaturas elevadas você vai fazer o aterramento justamente na equipos de inserção de todos os trilhos entre si e este cabo verde e amarelo é justamente o que você vai conectar ou no V ou no BEP dependendo das condições que o professor Hilton explicou da maneira mais correta outra coisa que é importante e é um importante que vocês façam e muitos esquecem é que a carcaça do inversor é uma carcaça metálica então ela tem que ser aterrada também e esse aterramento é feito através justamente em algum lado da carcaça dos inversores tem um sinalzinho que está aqui não dá para ver muito bem talvez na fotografia mas está o símbolo do aterramento e aqui você vai isso mesmo e aí você vai colocar um cabinho também verde e amarelo com um terminal e vai fazer somente a conexão e este cabinho verde e amarelo aí vai seguir o mesmo caminho que a gente explicou do B ou do BEP dependendo aonde que está localizado nosso inversor e somente para exemplificar um pouquinho mais a gente está construindo estes diagramas para facilitar justamente um pouquinho a vida de vocês que mostra mais ou menos como são as conexões dentro de um sistema fotovoltaico aqui por exemplo um sistema fotovoltaico que vem com que utiliza um transformador então tanto a carcaça do transformador que está aqui embaixo a carcaça do transformador a carcaça do inversor os DPS as proteções também tem que ir conectadas ao eletrodo de aterramento então essas figuras depois eu vou disponibilizar para todo mundo os clientes da PGB já participam de alguns grupos de WhatsApp mas o que impedir eu vou disponibilizar todos os modelos ainda estão em um processo de construção mas se simplifica bem justamente o que o professor comentou então lembrando que justamente este cabinho que está bem no finalzinho da linha que é o símbolo de aterramento é o eletrodo de aterramento aqui aqui é esse aqui isso perfeito é aquele eletrodo ali exatamente nós estamos falando de um eletrodo em particular não estamos falando de um eletrodo exclusivo para o sistema fotovoltaico o professor Hilton já explicou bem isso que é para a unidade consumidora e não estamos falando que necessariamente tem que ir conectado diretamente ao eletrodo existem vários caminhos que podem ser percorridos aqui também você sinaliza no desenho a parte da equipotencialização aqui dos módulos tudo direitinho está bem didática a figura aqui perfeito professor bom Roberto amigos procurei condensar a explicação talvez deixando aí uns 15 no fim acabou dando certo uns 15 minutinhos aí ainda para eventualmente responder perguntas porque esse é um assunto que quase sempre tem muita pergunta encerrando aqui só lembrando para quem está participando a primeira vez aqui nas outras vezes eu já havia avisado a gente tem na Cobrecon dois livros publicados que eu tive a satisfação de escrever para Cobrecon um deles mais geral sobre cabos de baixa tensão conforme a 5410 e um outro sobre cabos elétricos para instalações fotovoltaicas inclusive nesse de cabos fotovoltaicos eu também falo um pouco dessa parte do aterramento que eu expliquei aqui inclusive entro nele aqui na parte do dimensionamento desses condutores todos aí ligados a toda a parte de aterramento e equipotencialização a Verônica está no chat aí mas eu já vou colocar aqui da Cobrecon que ela pode dar aí pelo chat mais instruções mas eu já coloco aqui o e-mail para onde vocês podem enviar esse livro tem na forma impressa e também disponível para download então isso pode ser solicitado diretamente a Cobrecon já vou passar o e-mail aqui para vocês e a Cobrecon também tem um canal chamado Cobrecon Play é um canal de podcasts de áudios você pode acessar pelo Deezer pela Apple podcast pelo Spotify pelo Google podcast e ali a gente tem uma série de podcasts falando de coisas relativas às instalações elétricas eu e o meu colega Paulo Sandrine da Cobrecon a gente tem ali alguns podcasts estão sempre sendo acrescentados etc e tal tem esse canal também fora o o Instagram da Cobrecon fora o YouTube assim por diante várias várias formas de acessar conteúdos da Cobrecon quem quiser o livro ali no formato impresso só mandar um e-mail para esse endereço aqui market arroba Cobrecon ponto com ponto br cita que participou aqui desse webinar da PHB e aí a Cobrecon manda gratuitamente um ou os dois livros o que você solicitar para Cobrecon tá bom com você Roberto só uma coisinha voltando um pouquinho o anterior o e-mail a Verônica está pedindo para colocar no e-mail o nome completo da pessoa que vai receber e o endereço concep isso vai ser muito importante para que os livros cheguem para vocês com certeza é verdade é verdade senão não vai não vai chegar muito bom passo para você já vi que tem várias perguntas aqui que estão surgindo eu vou pedir para todo mundo novamente se gostaram muito deste webinar marcar a PHB solar e a Cobrecon no Instagram mostrem para seus clientes que você está se capacitando que você tem esse diferencial de procurar mais conhecimento e mostrem justamente que estão gostando destes temas eu espero já temos um webinar com o professor Hilton falando dos condutores do lado de corrente contínua outro webinar falando dos condutores em corrente alternada e espero que mais na frente a gente volte a ter aqui o professor Hilton para falar de novos temas porque é sempre muito interessante o que ele fala aliás ele está retornando a Cobrecon que como já falei é um dos nossos fornecedores importantes de condutores elétricos então todos os kits fotovoltaicos que vem com a PHB vem com cabos da Cobrecon mas também o professor Hilton ele tem vários se vocês procurarem o nome dele no Youtube ele tem vários vídeos falando de vários temas sobre ANBF 5410 condutores então é muito importante que vocês comecem a estudar e aprofundar um pouquinho mais seus conhecimentos muito obrigado pela propaganda Roberto obrigado que isso inclusive eu vou falar também o professor Hilton tem um curso específico justamente para falar de aterramento não é professor? isso é a gente tem um curso ali na potência educação só sobre aterramento de instalações elétricas que é vai junto a parte fotovoltaica também a gente também tem um curso ali na potência educação é potenciaeducação.com.br é um curso também sobre proteção contra descargas atmosféricas em instalações fotovoltaicas com o professor doutor Hélio Sueta lá da USP colega do Roberto né esse curso é muito interessante na parte de tanto a parte de SPDA quanto a parte das medidas de proteção contra surto é bem legal para quem tiver interessado na parte de proteção contra descargas atmosféricas em fotovoltaico e o outro especificamente de aterramento para instalações elétricas que leva junto né trai junto o fotovoltaico obrigado também pela oportunidade de de estar divulgando aí para o pessoal perfeito professor então vamos né para a outra parte interessante do webinar que são as perguntas se poder colocar mais um slide para deixar nos fotinhos opa desculpa isso aí bom pessoal aproveitem aí que estão as fotinhas do professor a minha né tirem um print screen e aí marquem a pegavinha e cobrem com aí no instagram bom professor bom tem várias perguntas aqui eu vou vou começar aqui pergunta do Ademir ele está perguntando o seguinte como garante que o aterramento de uma residência está ok como garantir que o aterramento de uma residência está ok então isso bom a primeira coisa para garantir que o aterramento de uma residência está ok é a gente ter certeza que ele não está usando a haste de aterramento do padrão de entrada então se você chega em uma residência e o único eletrodo de aterramento que existe ali é a hastezinha do padrão de entrada então nós já sabemos que está tudo errado então esse é o primeiro ponto agora supondo que tenha eletrodo de aterramento um daqueles quatro preferenciais ali ou se foi uma reforma e foi feito com hastes etc e tal aí passa uma segunda análise antes de falar como saber se ele está bom que é o seguinte qual é o esquema de aterramento que está sendo usado naquela instalação então se o esquema de aterramento é o TN que é o quando a gente fala de residências ligadas à rede de concessionária que é o caso mais comum no Brasil quando a gente fala de residência 100% no Brasil é ligado no esquema TN aquela figura que eu mostrei então quando a gente está no esquema de aterramento TN a primeira coisa que a gente precisa saber é que o valor da famosa e mítica resistência de aterramento ele não serve para absolutamente nada não quer dizer nada a gente não usa em momento nenhum seja no fotovoltaico seja na baixa tensão para nada e seja no SPDA também a gente não usa para nada o valor da resistência de aterramento no TN que é a maioria absoluta para não dizer 100% das instalações residenciais no Brasil o que interessa então do aterramento é a continuidade do aterramento eu preciso ter certeza que tudo que eu liguei ao BEP todos os cabinhos verde e verde amarelo que eu liguei ao BEP e o cabo que liga ao BEP até o eletrodo de aterramento eu preciso saber que isso tudo tem continuidade e não está interrompido em nenhum lugar para que eu garanta toda a equipotencialização e para que tudo funcione direitinho né então no caso da de residência ou qualquer instalação que eu estou usando o sistema TN que é no Brasil o mais comum mesmo não sendo instalação residencial a própria 5410 e aí a 16690 é arrastada junto né o que interessa e ela tem lá na na seção 7 da norma é a gente fazer ensaio de continuidade dos condutores de proteção e equipotencialização então aí é um teste de continuidade é só garantir que o fio em palavras bem simples só garantir que o fio não está quebrado no meio tendo continuidade o eletrodo de aterramento sendo um daqueles quatro ou excepcionalmente o quinto ali se for o caso está tudo certo eu posso dizer que eu tenho um sistema de aterramento ok nos raros casos no Brasil que a gente tem instalação no esquema TT e IT além de garantir continuidade continuidade sempre é fundamental quando se fala de aterramento e equipotencialização aí sim no TT e no IT passa a ser importante ter um certo valor de resistência de aterramento então no TT e no IT repito que são muito raros no Brasil aí além de garantir a continuidade a gente precisa fazer a medição de resistência de aterramento também conforme está indicado lá na seção 7 da 5410 é ou por continuidade no TN ou por continuidade e medição de resistência de aterramento no TT e no IT que a gente pode chegar à conclusão que o sistema de aterramento está ok perfeito professor professor que uma pergunta somente para reforçar eu acho que já ficou claro durante que você falou mas para tirar todas as dúvidas o sistema fotovoltaico precisa de um sistema de aterramento próprio não precisa de jeito nenhum o sistema fotovoltaico ele é mais um sistema elétrico que vai ser integrado ao eletrodo único de aterramento da instalação que é formado ou pelas armaduras do concreto ou pelo anel imerso no concreto ou pela malha colocada sobre a fundação ou por aquele anel raso que eu expliquei então qualquer um desses eletrodos de aterramento ele é compartilhado por tudo de eletro eletrônico que eu tenha numa instalação incluindo aí o fotovoltaico então para ser muito claro não existe aterramento separado de arranjo fotovoltaico ele é integrado ao aterramento das outras utilidades vamos chamar assim que existirem se inclusive essa fotovoltaica tiver num lugar onde eu tenho subestação esse aterramento da subestação se na mesma edificação é compartilhado é o mesmo da subestação da 10 do fotovoltaico do para-raio se eu tiver por exemplo uma subestação interna a um prédio e nesse prédio eu vou colocar fotovoltaico então o eletrodo de aterramento vai ser o mesmo para a subestação que é o mesmo do fotovoltaico que é o mesmo das 5410 que é o mesmo do para-raio que é o mesmo da Vivo da Sky de todo mundo que estiver compartilhando esse prédio aí perfeito professor uma pergunta muito interessante aqui do Alexandre Teodoro ele pergunta o seguinte professor o uso do aterramento provido pelo padrão da concessionária é tão grave assim? então a questão de gra ele tem esse assunto a gente tem que dividir em duas duas partes a explicação primeiro vamos lá se eu usar o aterramento da a haste de aterramento da concessionária como sendo o aterramento da casa ou do prédio do que for vai explodir a casa ou o prédio? resposta não nada vai funcionar na casa ou no prédio? também não vai funcionar beleza? então a questão não é essa não é se vai funcionar ou não se vai explodir ou não se não é essa então começando por aí da mesma forma que se eu ligar um chuveiro elétrico e não ligar o fio terra nele ele vai esquentar do mesmo jeito só que na hora que eu for levar um choque nesse chuveiro a diferença entre eu ter ligado o fio terra ou não é a vida ou a morte né então o fato de ligar a instalação elétrica no na haste de aterramento do padrão é um crime que nós vamos sair matando todo mundo e nada vai funcionar não não é isso então qual é o motivo de não poder usar? primeiro é o motivo legal jurídico jurídico então primeiro é jurídico porque é claríssimo em todas as normas seja 5410 5419 14039 16690 é claríssimo em todas as normas que a instalação tem que ter o eletrodo de aterramento dela que não tem nada a ver com o da concessionária então se eu usar a hastezinha do padrão para ser o eletrodo da casa eu juridicamente estou ferrado eu estou fazendo uma coisa errada aos olhos da lei ok então essa é a primeira consequência séria que não é técnica bom aí para terminar a explicação por que não pode usar o padrão de entrada ou a hastezinha do padrão para ser o padrão da para ser o eletrodo da instalação porque o que a gente precisa ter na instalação a função ou as inúmeras funções que eu preciso que o eletrodo de aterramento da instalação exerça para que a instalação funcione da maneira mais segura possível eu não consigo extrair de uma hastezinha de aterramento que está no padrão então imagina que eu preciso carregar um peso de duas toneladas e vou querer colocar isso em cima de uma moto não vai estar dando como diz a molecada por aí então é uma questão de ajustar o peso do que eu preciso carregar com quem vai carregar então qual é a única função da hastezinha de aterramento no padrão conforme eu já expliquei é dar para o neutro que veio da rua um potencial de terra quando está entrando na instalação ponto só isso para eu levar esse neutro que veio da rua a um potencial de terra uma hastezinha de aterramento colocada no padrão serve? serve espetacular eu não preciso mais do que isso eu quero carregar uma caixa de isopor vazia numa bicicleta dá? pô dá e sobra beleza maravilha quais são as funções que um eletrodo de aterramento precisa ter numa instalação elétrica da mais simples a mais complicado várias conduzir corrente de falta a fase terra desviar corrente de descarga que passa por DPS desviar corrente de raio direto que desce pelo condutor de descida se é uma subestação se eu preciso ter problema de tensão de passo tensão jamais eu vou conseguir resolver problema de tensão de passo com uma haste eu conseguir valores de resistência de aterramento suficientemente bons para atender esquema TTIT eu não consigo com uma hastezinha a lista não para aí então assim é muito peso para uma hastezinha de aterramento que está no padrão resolver a parada então por isso que não pode porque se na hora que eu precisar do eletrodo de aterramento dentro da instalação para fazer tudo o que ele tem que fazer a haste não dá conta nem dá conta a haste do padrão e não dá conta uma hastezinha que eu colocasse no prédio lembra a opção de eu usar a haste de aterramento como eletrodo de aterramento da instalação em último caso quando eu não consigo fazer mais nada e aí a norma é assim bom se você não ia conseguir fazer nada então entre nada e botar a haste de aterramento vai põe a haste de aterramento que pelo menos alguma coisinha ela vai fazer melhor que nada mas não é a haste de aterramento que consegue suprir tudo o que eu preciso daí a norma proíbe usar a haste a não ser quando é impossível usar alguma outra coisa e de quebra é proibidíssimo usar a haste da concessionária não porque vai explodir não porque não vai funcionar mas porque ela não dá conta do recado e do ponto de vista jurídico se você é prestador de serviço faz projeto faz instalação cai fora de usar essa haste do padrão porque se der um BO dentro da instalação tiver uma perícia e descobrir que você usou a haste do padrão você está frito porque não podia usar a haste do padrão simples assim então quando você olhar pra haste do padrão pensa que aquilo não é nem uma bicicleta é um patinete e você vai querer carregar um peso de 3 toneladas num patinete não dá isso é a haste do padrão pensando na instalação elétrica não dá ela não aguenta o que eu preciso simples assim e eu fico admirado o pessoal ainda relutar e querer ficar usando hastezinha de aterramento para cumprir o que ela precisa na instalação para cumprir o que ela precisa no padrão dá e sobra tem troco o que ela precisa fazer lá ela faz ainda tem troco dentro da instalação esquece haste de aterramento não sei se eu fui muito empolgado mas eu me exalto quando eu falo desse assunto bora lá tem todo motivo professor realmente é uma coisa que é muito preocupante eu sempre falo da realidade das instalações elétricas do Brasil não é que no meu país o Peru seja diferente mas há uma dificuldade das pessoas que moram numa residência saber a importância de investir num DPS num DR num sistema aterramento então às vezes quando eu não estou justificando eles estou comentando as dores que eles têm e justamente essa parte que tanto você como eu como todos os divulgadores científicos da área elétrica temos que ajudar justamente a sociedade saiba essa importância destes equipamentos de seguir as normas da maneira adequada porque eles já bem com o preço de um sistema fotovoltaico que muitas vezes o cliente somente quer pagar o mais barato possível se importar pela qualidade dos equipamentos e aí ainda na mão de obra você coloca que tem que fazer algumas modificações na instalação elétrica o cara nem aceita mais exatamente aí você torce um papel uma informação é isso existe a realidade do que o mercado paga ou tal e tal e existe a realidade técnica assim se eu sou um médico e tenho um remédio que é mais barato mas não serve para o que eu quero tratar não é porque ele é mais barato que eu vou indicar o cara está com dor de barriga e o remédio mais barato é para dor no dedão não é porque o remédio mais barato é para o dedão que eu vou indicar para dor de barriga aqui ok né assim desculpa mas não pode ser a haste né então não é porque a haste é mais eu não estou falando do nosso público aqui porque aqui é o tipo público que a gente prega eu digo para os convertidos isso que eu estou falando o pessoal já sabe o pessoal não faz isso mas a gente tem que avisar os clientes o final que cara eu só estou querendo fazer o que é certo eu não estou querendo que você gaste mais eu só quero fazer o que é certo estou te indicando o que tem que ser feito né então eu sei que isso é difícil mas cabe muito a nós profissionais né é a mesma coisa rarissimamente um paciente discute com a receita que o médico deu para ele porque os médicos sabem se impor no mercado você vai falar com o médico você opa peraí o cara sabe mais do que eu por que que o dono da casa vai querer saber mais do que nós que somos os médicos da elétrica não o que a gente falar é o que tem que fazer pô então é assim mas temos que mudar o mercado né temos que é dura a vida é dura quem não quer usar ácido de aterramento eu sei que sofre eu sei que sofre exatamente professor tem uma pergunta um pouquinho relacionada acho que o senhor já respondeu bem mas só vou colocar porque achei bem interessante eu Leandro o Roberto também está perguntando mais ou menos uma coisa parecida então estou vendo por isso que eu vou perguntar a primeira novamente para que fique bem claro o aterramento da parte CC é diferente do aterramento dos condutores CA da parte CA na verdade do circuito CA não não é diferente é o mesmo eu queria nós estamos vendo a tela ainda né eu queria mostrar essa figura aqui talvez essa aqui o que acontece vamos imaginar isso aqui de novo é o prédio essa parte toda aqui é o prédio então assim e aqui é o eletrodo de aterramento essa parte que fica enterrada a qual tudo tem que ser ligado então imagina literalmente isso é um prédio ok o eletrodo de aterramento vamos imaginar ainda que eu ou eu usei a fundação do prédio ou coloquei um anel enfim né esse eletrodo aqui ele ocupa toda a área do prédio e mesmo que esse prédio tenha um jardim vamos dizer assim para que um outro eletrodo fosse considerado um eletrodo eletricamente independente desse eu precisaria ter algumas dezenas a centenas de metros espaçados desse eletrodo aqui então no mundo real é impossível eu ter eletrodos de aterramento separados um para o lado CA do fotovoltaico um para o lado CC um para 5410 um para para raio um é impossível não tem chão para todo mundo para fazer isso então qual é o lance como que funciona aterramento ou você tem grupos de coisas em eletrodos de aterramento bem separados um dos outros ou todo mundo tem que estar junto não tem meio eletrodo não tem meia grávida em aterramento ou você teria o lado CC num eletrodo de aterramento o lado CA num outro eletrodo de aterramento tudo que é da baixa tensão num outro eletrodo de aterramento todos esses eletrodos eletricamente independentes entre si e lembrando que eletricamente independente vai exigir dezenas a centenas de metros de distância entre cada grupo de eletrodo desse quando não é possível ter essa tudo separado só tem um jeito da coisa funcionar direito em termos de choque elétrico sobretensão interferência eletromagnética tudo que você quiser se não dá para fazer tudo separado o único jeito de funcionar direito é estar tudo junto ou seja tudo equipotencializado tudo ligado ao mesmo ao mesmo BEP que por sua vez está ligado ao mesmo eletrodo de aterramento porque só dá para ter um eletrodo de aterramento então no mundo real na teoria sim no mundo real não não dá para ter um aterramento separado do lado em corrente contínua do lado em corrente alternada como não dá para separar isso tudo do para-raios nem da baixa tensão então um aterramento único perfeito professor professor já para fazer a última pergunta eu contensei várias perguntas que são bem parecidas que são as características que esse cabo aterramento tanto no circuito CC como no circuito CA tem que cumprir aonde que a gente encontra essas informações qual que é o tipo de vitola precisa estar dentro de um eletroduto poderia comentar assim não é resumidamente mas comentar assim rapidamente sim excelente pergunta então respondendo de cara seja na versão online ou seja na versão impressa nos dois livros que eu indiquei que eu tive a chance de escrever para cobrecom eu trato desse assunto características nos dois tem capítulos só sobre aterramento e evidentemente dentro desse capítulo de aterramento as estrelas os astros são os cabos então nesses dois livros eu explico eu escrevo lá sobre tipo de cabo a norma que o cabo tem que atender como dimensionar cada cabo se ele é condutor de proteção se ele é condutor de equipotencialização principal suplementar esse condutor de aterramento aqui eu explico como dimensiona então se quiser uma fonte de literatura aí para consultar nesses dois livros tem isso e de novo tanto faz versão impressa ou online a gente também tem no no canal do youtube da cobrecom e também no canal do youtube da potência revista potencia.com.br você procura bom no caso da potência o youtube é youtube barra potência educação mas se você entrar pelo site revista potencia.com.br lá tem uma série de webinars gravados também no youtube da cobrecom via site da cobrecom também eu fiz um webinar quase duas horas de duração só falando do dimensionamento escolha tipos de todos esses elementos do aterramento principalmente dos condutores fazendo cálculos inclusive então é isso tudo baseado na NBR 5410 que é seguida pela 16690 inclusive lá as maneiras de instalar tudo isso o resumão para essa pergunta tudo isso eu espero entendo que esteja nesse webinar e no livro perfeito professor se depois você me poderia facilitar o link desse webinar eu incluo entre os materiais de consulta que a gente vai enviar para todos os participantes deste webinar na sequência eu já te passo e você disponibiliza perfeito perfeito isso e só para encerrar o Jaime estava pedindo que você mostre novamente os contatos para pedir os livros agora que você falou ele ficou empolgado né legal está aqui marketing arroba cobrecom.com.br se for livro físico não esqueça de endereço completíssimo principalmente com o CEP isso mesmo e Jaime são de graça perdão por esse site dá para fazer o download se quiser gratuito também enquanto não chega o livro perfeito professor eu acho que a gente já conversou bastante acho que muitas dúvidas dos nossos clientes dos nossos parceiros já foram resolvidas foi um webinar muito interessante eu sempre escuto acompanho os webinars que você faz toda terça-feira nas quintas também das 54 19 então ter você aqui também é muito legal porque me ajuda um pouquinho a mostrar para todos os clientes que há maneira de trabalhar corretamente dentro do setor fotovoltaico que é o que todo mundo espera então não tem que gastar grandes metrões de condutores para trazer do módulo até onde está o eletrodo aterramento então você pode passar através do BEL do BEL você pode passar através do PEP então existe maneira de trabalhar que são muito mais adequadas e são vocês que agora que têm um maior entendimento vão ter que ver de qualquer maneira que vocês vão aplicar com certeza é isso aí muito obrigado pela oportunidade Roberto eu agradeço em meu nome em nome da Cobrecom a Verônica que está aqui no chat também da Cobrecom muito obrigado pelo espaço pela disponibilidade de todo mundo que nos assistiu aqui e esperando o convite para um próximo bate-papo com você e os seus amigos a gente está em um ambiente bem profissional aqui isso é muito legal eu aprecio muito isso perfeito professor bom só lembrando que este webinar vai ficar gravado para vocês assistirem várias vezes no canal de Youtube da PAB e esperamos você em outra em outro webinar que a gente vai lançar logo logo um abraço para todo mundo pessoal